Aqui está também o alívio Sombra, sombrafilmes.com.br Cuidado em Porto Alegre? Está desviando também, por que o Jaguara? Ah, tem que estar com as gatas de vento, né? Hoje nós temos que se comportar. É a Matriz ou a filial? Ah, é a Matriz, é a Matriz. É a Matriz ou a filial? Com certeza a Matriz, se peça a filial, está mal. Cuidado a hora.